Galera, antes do vídeo começar, mano, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, é o Microsoft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Voz Horácia 3! Já para tudo o que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Mano, o jogo de hoje é a destruição policial, todo mundo já conhece, só que hoje a gente vai fazer um trajeto diferente. Todo mundo que vai, vai, todo mundo que volta, volta, entendeu? Ou não? Entendeu ou não, né? Mano, nós estamos aqui, tem até o Bruno Bá fugindo aqui, se liga só, mano. Até o Bruno Bá virou bandido aqui, tá ligado? Mas tá valendo, mano. O negócio é o seguinte, temos aqui o Alan, o Gui, o Gustavinho Guima, o Gui, o Ribas, o Alec, né, o Zetinho, o Pef, o Purtatical e o Solid Fire, mano. Manda um salve pra rapaziada, tipo, daquele modelo, mano. Salve! Deu até um rrrrrr! Propaganda, eu tenho um processamento, o Zanet Games, tá a propaganda. Zanet Games, patrocínio Zanet Games. Ah, moleque, corte, vambora. Mano, então, hoje eu sou, hoje eu sou o quê? Hoje eu sou bandido, tô aqui de Macan, quem não viu os vídeos antigas aí, mano, e vocês vão ver os 30 vídeos de Macan aí, tá ligado? Mas tá fazendo. É, eu estou de Macan, deu uma tunada nela, se liga, mano, que Macan linda, meu Deus do céu. Eu tô nem acreditando, Berg, que eu estou com essa Macan aqui, tá ligado? Mas tá valendo, vambora, então. Os polícias já vêm pra trás, 3 segundos de vantagem. E partiu, vambora. Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7. Vamos que hoje eu tô na fúria. Não, peraí, 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 anjo de vir atrás de mim, anjo de vir atrás de mim, peraí aqui, ó. Aê, vambora, mano. Se liga, hoje eu tô ladrão. Se liga, eu tô indo. Formação, hein, galera. Formação, hein, galera. Formação, formação. Mano. Hoje eu vou ajudar a guarda, vai virar fúria. Olha pra trás aí, Macan, olha esse negocinho aí, pra gente... Você é louco, mano. Ó, se liga. Hoje é o seguinte, passou lá na rotatória, volta na outra mão, tá ligado? Nossa, mas não usou, me vindo lá, velho. Cê é louco, doido. Mas já? Oi, aqui. Bora, Rik. Ixi, já deu uma cutucadinha, mano, no rolê. Meu Deus do céu, velho. Joga a cutucadinha. Já deu a cutucadinha, que eu cheguei a ficar doido. Ixi, mano, olha a huracan ali. Cê é louco. Aqui é pesadão. A huracan é brava, hein. Nossa, os panditos jogam um carro em cima de mim, mano. O melhor que tem, o melhor que tem. Vambora, mano, de fuga. Bora, Rivas, bora, Rivas. Segura os caras aí, Rivas, pra mim. Fuga. O Riva não é persuído? Não, quase. Hoje eu sou ladrão. Artigo 5, 7. Cachurra. Eu bato e derrete. Ah, moleque. Vambora. Como é que vocês estão aí? Tudo acelerado, hein? Vacalhado, cabuloso. Nós estamos dando aquele racha de rudo, nada os homens aparecem. Tô com o gambé com o carro narigudo na minha traseira aqui, tentando me parar aqui. Não tá me ajudando. Nossa, mano, olha, se liga ali o que tá acontecendo ali, mano. Meu Deus do céu, velho. Vai, cara. Tchau, gambé. Eita, me tasquei. Nossa, eu mesmo me quebrei, velho. Não dá pra mim. Eita. Aqui é devagarzinho, os caras tão ajudados. O cara tá tudo ajudado. Vai comer esse frio. É não, Zeca, eu botei um óculos escuro aqui, não tô enxergando palma no nariz. Ah, o RACAMINO, bicho. Isso é louco. Toma essa pancadinha. Toma essa pancadinha. Toma essa pancadinha. Não pode. O cara tá querendo brincadecidade com a mutada. Cara, é isso, polícia, mano. É a Blitz, hein? A Blitz. Parado, parado. A Blitz. Oxe, parado. Fica aí. Qualquer você que tá seu bem, rapaz? Qualquer você que tá seu bem? Olha, eu tô com o policial narigudo aqui, tentando me parar aqui. Eu preciso de ajuda. Pera aí que eu tô chegando. Eu faço um som de quadril, tá chegando. Pera, o problema é que o meu carro é um dos que menos anda, tá ligado? Eu que é macanto. Só freia, Rocha. Só freia, Rocha. Freia. Contra a mão na OVAC. O VAC não pega não. O VAC não pega não. Eu tenho 5kg de usufilme, você não tá entendendo. Só acho que o Rocha já tá quase capengando já. Vamos embora, mano. Eita, mano. Jogou uma Thrust aí na minha frente. O carro do Rocha já tá peidando já. Já? Já tá peidando já. Eu, quando eu joguei você em cima da ponte, lá, no palidão da ponte, eu bati também. E agora, eu joguei você de novo. Nossa, mano, o Bruno Bali foi pro meio da Serra da Coutinho. E já foi embora já. Só pra dizer que a EF 100 tá zerada, tá? Você nem tá zerada. Sem nenhum raão. Sem nenhum, esses policiais não são de nada, não, velho. É nada. Ah, mas eu também. 20 mil eu não deixava. 20 mil eu não deixava. Eu já joguei o narigudo. Três vezes pra parede e pros carros. Eita, mano, é o huracan vírus. Isso é louco, mano. O daquilo fez eu pegar 320 aqui agora. Meu carro tá com as quebradas, cara. Nossa, você tá na contramão, mano. Cadê você? Que eu tô com raiva, velho. Eu vou vir na contramão aqui pra pegar de frente, meu. Ai, eu bati no carro. Ih, ô, 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 ô. E aí? Aí você... Não, por favor. Mano, eu já tomei uma... A EF 100 é camuflada, né? A EF 100 é camuflada. Ninguém vem, ninguém viu. Não, ô, 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 a regra é. A gente não pode ir na contramão porque você também não pode vir, né? Meu carro tá com esse quebrado. Com certeza. A regra é clara. Eu não fiz nada. Eu fiz errada, nada. Eu faço cozinando. Quanto que vocês já foram destruídas? Fala aí, quantos que vocês já foram destruídas? Já destruiu, lógico, o Rocha já. O Rocha já era. O Rocha tá peidando já o carrozinho. Já vai não tá bom. Pode vir que agora tá sem aerofóbica. O meu carro tá precisando de botar um pacote de arroz do lado de cá, o lado da direita, porque o da esquerda é o que tem pra zerar, tem pra zerar, mais uma pancadinha em mim e eu já era. Matei o Ozetinho ali atrás no Olet. Eu e o Alan inteiro. Matou não. Eu que fui pro lado aqui. Só tô vendo só os homens passando. O arco vem com raiva, eu tô pegando com raiva, mano. Vamos dar a zoom, Tosetinho. Boa que eu tô sozinho, mano. Cadê o seis, mano? Cadê o seis? Tô lá na outra ponta, tô na outra ponta. Fiz a rotatória. Demorou. Espera aí, Alan. Eu ando contando de zero. Agora eu já era, o Jermin já morreu já. Não, o carro tá ligado, tem que esperar não. Aí, a gente tá na frente. Morreu, né? Morreu. Tá dando seis. Não, eu tô vendo o seis lá do outro lado. Eu tô tranquilão aqui, mano. Vamos aqui. Você não falou isso, Mike. Você não falou isso. Nossa, mano do céu. Meu cara tá com... Não, detalhe, eu tô com a Macan de cinco quilos de zoom film. 50% agora, velho. Tá ligado? Cinco quilos de zoom film. Deu umas batidinhas, mas é coisa à toa. Tá ligado? Eu tô enorme que eu vou parada, Mike. Pra trás da UFC, ninguém pega, pô. Olha o Solid aqui. Pá. Vocês estão tudo lá de lá, mano. Eu vou esperar vocês aqui na rotatória, então. Eu tô tentando. Mas não traz os homens, não. Não traz os homens, não. Eu tô tentando. Ah, o Solid já era também. O Batman já era também. O Batman já era também. O Batman já era. O Batman já era, Beto? Como é que vem aqui? Vai terminar. Você tá no videogame ou no PC? E esse carrinho aí, Alan? Esse carrinho aí... Ih, ele fez cosquinha, ó. É o baixançamento aí. Mano, eu vou arregaçar seu carro agora. Você tá ferrado. Aí, ó. Toma também. Não faz cosquinha não também. Ih, dois piquinhos aí. Ah, cusando o teletransporte. É dois piquinhos aí, mano. Vale nada, não. Agora é seu Goku. Não sabia onde o Goku jogava Forza. O Goku tá jogando Forza, hein? Tá jogando Forza aqui. Aí, eu já não deixava, não. Eu já não deixava, não. Olha, eu tô do outro lado aqui, cara. Eu tô do outro lado sentindo o deserto. Esperando vocês. Mano, tem que pegar na frente desse carro aqui, desculpa. Nossa! Ih, look! Tá vendo só o giroscopado? Nossa, mano. Esse aqui vai ser destruído agora, mano. Na moral. Eu vou até acelerar aqui, mano. Que eu tô vendo, mano. Ih, valeu, policial. Pela ajuda. Ah, policial vem bater na árvore. Só de não bater, o policial me defende. É isso aí. É isso. Goku. Meu carro tá jogando. Você tá morrendo, velho. Tô só aguardando vocês aqui. Eu tô chegando. Relaxa, Michael. Relaxa, Michael. Relaxa, Michael. Agora é bom. Agora é bom. Agora existe... Quem tá morrendo? Quem tá morrendo aí? Quase 40% ainda. Ainda foi 40%. Eita, mano. Olha os homens vindo, doido. Tô tirando o homem aqui da jogada. Nossa. Corre, Michael. Tô passeando aqui, ó. Não, mano. O cara já deu em mim. Foi um desespero aqui, agora. Ai. Calma só. Calma só. Ele tá ficando aí eficiente. Eles só tão batendo na traseira dos carros. Só tão batendo na traseira. Só a gente vai fazer formação. Pra mim ele tá empurrando, filho. Cabulou. Ai, caramba. Ih, deu o lé. Deu o lé. Nossa senhora. Mataram o Bruno Barros. Vem em mim, então. Vem em mim, então, gente. Aê. Você não me chame do mesmo. Cai pra dentro de mim. Vem. Ó, 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 ó. Tá brigando. Ô, lé. Tá bem de dar um olé no pé, filho. Não. Claro. Vem em mim, gente. Vem em mim, gente. Tô indo. Vamos tragar esse carro de 20 milhões aí. Deixa eu tragar esse carro de 20 milhões aí. Deixa eu tragar esse carro de 20 milhões aí. Vai maior. Policial não vê não. Policial não vê não. Nossa senhora. Chegou a rodar aqui agora. Ele tá morrendo. Quero ver. Bota pressão. Bota pressão. Bota pressão. Bota pressão. É agora. Vamos pra outro. Vamos pra outro. O Michael já tá bastante machucado já. Tô nada, filho. Tô andando ainda. 200 km por hora. Tá. Tá querendo dar colher de chá pra mim, hein. Tá 300 também. A blitz. Ai, blitz. Ai, blitz. Ai, blitz. Ai, blitz. Ai, blitz. Curei a blitz. Cai pra dentro de mim, hein, bih. Ai, blitz. Ai, blitz. 3 jogos e 0 gols. 0 gols. Ai, blitz. Ai, blitz. Vira, blitz. Vira com tudo. Vira com tudo. Vira com tudo. Isso, Ala. Vai embora, Ala. Vai embora. Vai embora, mano. Nossa, Gustavo. Agora você tá ferrado. Corre. 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 Ai, blitz. Ai, blitz. Bate mesmo no carro aí. Não bati nada. Não bati nada, não. Pra mim, você tá batendo. Mano, eu tô quase em pulsão. Pode. Tá morrendo. Eu tô precisando de reforço, mano. Reforço, reforço. Tá precisando de reforço, né, velho. E aí, Marcos. Olha o colonel, Marcos. Não, vai, mano. Pô. Nossa, bora. Tá sumido. O coronel, Marcos, tá sumido? Tinha um infiltrado, Marcos. Porque o global tava infiltrado, velho. Só pode. Meu eixo tá quebrado. Não dá pra puxar. Não, não, não. Não, não. Você tava na compra. Meu eixo tá quebrado, cara. Meu eixo aqui, ó. Nossa, ele tá feio. Vem comigo, galera. Vem comigo. Vamos, parceiro, vamos, parceiro. Vamos, vamos. Bora. Reforço, reforço. Tem uns cachorro aí também? Capitão. Olha o cachorro da polícia aí, mano. Cachorro rindo aí, velho. Vai, cachorro. Pega, pega. Pega. Nossa. Ele viu que eu tô... Ele viu que tá um pacote de arroz isso aqui, né? Polícia. Aham. Porra. Ô, mãe. Meu carro morreu já. Meu carro acabou. Ô, mano, cadê essas polícias? Tem polícia aqui, não, é? Não, não. Vai, vai. Vou entrar pra ajudar, porque esses telas tão muito fracos. Tá fraco? Tá, Puro. Eu vou atrás das polícias. Cadê as polícias? Vai. Pô, Alan, deixa eu subir aqui, não, Alan. Deixa eu subir aqui, não. Não, não. Não, não corre, velho. Quer alguém? Quer uma corda, velho? Quer uma corda? Vai. Vai. Puxa. Corra de caçamba, corre de caçamba. Eu vou ajudar o policial agora. Eu vou ajudar a volta lá na rotatória, safado. Ô, polícia. Quer ajuda aí, polícia? O Bruno Bá tá indo ajudar, peraí. Bruno Bá tá indo ajudar. Já chegou a viatura. Já chegou a viatura. A viatura tá chegando aí. De grito. Capitão Alec pode ajudar? Nossa. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu quero é morte surta. Bati em tu já, Gustavo. Tomou quanto de dano? Ah, dois monstros. Tá tudo junto, velho. Quase, cara. Aqui, ó. Eu tô chegando. Faltam quantos aqui? Faltam quantos? Só que só nós dois. Só eu e o Alan. Faltam o Gustavo. Faltam o Gustavo. Ô, Gustavo. Cola com nós aqui, mano. Que nós vai adentrar pra outro lugar aqui. Os dois tá atrás. Cai pra dentro aí, Alan. Cai pra dentro. Que agora não vai pra outras quebradas. Cadê? Vai na frente. Puxa o rolê. Puxa o rolê. Tem certeza que você quer que ele vai pra vocês aí? Olha lá. Agora não vai fugir pra outras quebradas. Não vão ficar aqui mais, não. O cara tá no outro lado da pista. Aqui nós estamos sendo alvo fácil. Tamo, tamo. Nosso cara chamou muita tensão. Mano, vamos estragar esse carro de 20 milhões aí do Michael, mano. Acho que vai dar 20 milhões. Pô, mano. Pois é, mano. Dá dóis pra ganhar. Tá tirando muito, né, Tietinho? Tá tirando muito. Tá tirando muito onda com esse carretinho. A EFC é cabulosa, né? Esses caras só fazem massagem. É, só fazem massagem? Puxa, mano. E agora o Gima 1. Agora o Gima 1. Agora o Gima tomou 1, velho. Vira a esquerda, vira a esquerda. Cara, que prazeras, Tietinho. Pera aí. É? Mano, não tem como bater na frente. Péééééééééééééééééééé. Chegou, chegou! Ih filho, não sobe não Eu tô indo na captura de... O policial faz massagem, olha aí, viu? Como é que é bom o policialzinho? O Zetinho, volta aqui que eu tô indo na captura de alguém Aí vai que eu te defendo, vai que eu te defendo Ai mano, ele tá vindo em mim, mano Eu vou tentar dar fuga, velho Vai que eu tô na bota Vai que eu tô na bota Avisa aí pra vocês O Bruno Bar tá de polícia Vai matar todo mundo agora Eita mano Bruno Bar agora virou policial É isso, ele sai de mim Vai Alec, vai Alec, vai Alec Ah Zetinho, na contra mão né Mano, falta uma bicharia pra você mandar de bola aí Pode, é blitz, é blitz Não, não, tranquilo Bora Alec, bora fazer blitz aqui no Outback Outback? Mas com o soft tá quase um faz para a dive Opa, vou buscar meu com o soft Vai Ai Ele te juntou, te juntou? Já era Tô na banguela aqui Tô na banguela Eu passo aí no drift pelo policial Tô na banguela, infelizmente Já era Bora Alec, bora Alec Mano, eu durei muito tempo Eu durei muito tempo, ó Chegou os policia tudo Agora tô preso Calma aí Fiz nada não Vou até tirar o óculos Calma aí Sou cidadão, trabalhador Viu? Só usufio Segura Maiko, segura Maiko Segura Maiko, deixa eu dar fuga Mostra a renda do carro Mostra a renda do carro Mostra a renda do carro Eu toque 100% de tudo Tá querendo que eu dou fuga? Mano, então é isso Aí eu vou aqui botar a mão na cabeça Tá ligado? E tamo junto Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima e... Falou!